Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Após a campanha candente que em muitos municípios resvalou a baixaria, prefeitos eleitos já trabalham na transição e o eleitor toca a vida, empenhado na luta pela sobrevivência. Hoje nós recebemos Renato Janine Ribeiro, professor titular de ética e filosofia política da USP. E ele vai nos falar sobre a compreensão e ânimo do cidadão brasileiro sobre ética na política. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Professor, é muito intrigante que em São Paulo, vamos situar bem, que os dois principais partidos, PT e PSDB, concorreram com dois candidatos qualificados. E a campanha em vários momentos resvalou a baixaria. O que é que explica esse ânimo que levou a uma apelação desmedida em alguns momentos, dos dois lados? É uma falha muito grande do espírito democrático no Brasil, porque a ideia de que você está competindo com uma pessoa que é decente, mas que você discorda dela, daí que os dois lados são legítimos, que é básica na democracia, é muito fraca aqui. Então, na hora de votar, as pessoas acreditam que vão conseguir votos se elas atacarem, se elas insultarem, se elas mostrarem que são donas da verdade e que o outro é um canário. E, quer dizer, né, é uma imaginação que isso é que desperta o eleitor. Mas não deixa de ser intrigante também que PT e PSDB, que são partidos que têm muitos pontos em comum na sua história, ambos tiveram momentos em que lutaram pelas mesmas coisas na vida do país, o resgate do Estado de Direito. São partidos que demonstraram prezar o bem-estar da população, priorizar a questão social. E, na hora da disputa política eleitoral, eles passam a impressão de serem partidos contrários. Como se fosse PT versus PP de Paulo Maluf, ou o próprio PSDB versus PR de Valdemar da Costa Neto. Qual seja, de partidos que não tinham nada a ver. Como entender isso? Olha, eu acho que, no fundo, é essa crença mesmo de que a democracia não se consolidou no Brasil. Quer dizer, está consolidada no plano das instituições. Não está consolidada no plano dos sentimentos, no plano das convicções, no respeito ao outro. Então, essa ideia de que ética significa uma única posição correta e que todas as outras são erradas, que quem discorda de você é errada, ela não pode ser levada muito longe. Quer dizer, nós temos que ser intransigentes no que diz respeito à honestidade, decência, respeito ao outro. Isso é ética. Mas eu não posso entender que só o que eu faço é correto. E, de alguma forma, os marqueteiros acreditam nisso. Embora também se diga hoje que você insultar outro candidato pega mal, que é contraproducente esse tipo de campanha, mas as pessoas acreditam e, na hora, parece que é atacar o fígado do outro e insultá-lo. É a coisa que dá mais certo. E o eleitor? O eleitor já foi às ruas na luta pela ética na política no Brasil. Nós já tivemos movimentos muito interessantes e essa eleição, nesse ano, foi a primeira eleição da lei ficha limpa. Como é que o eleitor, que cobra a ética na política, entende a questão de ética na política? O que é ética para o brasileiro? Olha, eu acho que, primeiro, o brasileiro acredita muito na ética, quase como uma questão de auto-identidade. Eu me proclamar como ético, quando o mundo todo está desmoronando, é uma coisa importante. Pega bem? Pega bem. Não, pega bem para mim, não sei se para os outros, mas cada um de nós... Mas o cidadão pensa isso? Eu creio que sim. Eu já peguei muitos profissionais que se diziam éticos, às vezes falavam mal dos outros, dos concorrentes, que não é tão ético, mas se diziam éticos e, de repente, na hora da conta, alguma coisa, você notava que não era bem isso. Mas é como se fosse, num mundo que está em crise, com desemprego, com dificuldade de você conseguir encontrar a sua profissão, com dificuldade de manter relacionamentos, é como se nesse mundo te desse mais força você proclamar o seu caráter ético. Quando se toma uma posição, é quando você evidencia como você pensa, quem você é, o seu jeito de ser e aquilo que você preza. Isso é assim que somos avaliados para os outros e perante os outros. Como entender quando as pessoas aderem a um determinado movimento, ou mesmo, vamos pegar o caso dos muitos intelectuais que subscreveram um manifesto de apoio em relação aos réus condenados do chamado mensalão, a ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, quando eles dão suporte para pessoas que foram condenadas pela Corte Maior por desvio de dinheiro público, a tal da ética na política. É complicado para entender esse tipo de suporte? É muito complicado. De pessoas que prezam a ética e já mostraram isso nas suas próprias vidas. Sim, porque o que elas contestam é se o julgamento foi justo ou não. Então, esse é o ponto que elas contestam. Eu não tenho condições de entrar nisso. E nem é o foco da nossa entrevista. Mas, de qualquer forma, o que me surpreende é que esses dois partidos, foram os partidos que nasceram com uma preocupação ética fortíssima, para governar o Brasil eles foram sentindo que tinham que fazer alianças, que não eram as melhores alianças. Então, dois partidos que se tivessem se aliado, possivelmente teriam feito uma opção mais forte pela decência no uso do dinheiro público, para bem comum, etc. Esses dois partidos acabaram se aliando, às vezes, as mesmas forças. E isso diminuiu muito. Então, ao mesmo tempo que acho que existe essa convicção das pessoas de que a ética é importante, uma demanda por mais ética, etc. As pessoas, e estou falando do eleitor em geral, nós em geral, nós não sentimos que o caminho está sendo trilhado nessa direção. Não sentimos. Veja, por exemplo, corrupção. Corrupção é uma questão que quando... Eu li muita literatura sobre corrupção. Quando você vê gente contestando corrupção, eles só falam. Temos que melhorar as formas de controle. Colocar mais na internet. Eles não dizem. Temos que educar as pessoas para não serem corruptas. A ideia de educar para a ética está fraca. A ideia é, se não tiver a luz em cima, o holofote em cima, as pessoas vão fraudar. A oposição surpreendeu, tendo pedido a abertura de inquérito à Procuradoria-Geral da República para as denúncias do tal Marcos Valério em relação ao presidente Lula, ao suposto envolvimento do ex-presidente Lula, nesse caso do Mensalão. A oposição age eticamente quando ela vai ao poder público, cobrando essa investigação e essa apuração dos fatos? É pleno direito. É dever dela, do ponto de vista ético? É direito da oposição. E acho que se houve esse tipo de envolvimento, é claro que tem que ser apurado. É um direito de todos nós. Quer dizer, ninguém sabe. É uma denúncia de um dos condenados. Eu acho que todo caso em que você tem suspeita sobre um homem público, você deve fazer como aquele ministro de Itamar Franco, meu Deus, foge o nome, o Hargraves, que, acusado, ele pediu licença do cargo e pediu que tudo fosse apurado e depois voltou. Não dá para todos pedirem licença do cargo porque o país para de ser governado. Mas eu acho que você deve apurar, isso sem dúvida. Agora, acho também que a gente precisa levar a discussão um pouco adiante e não ficar uma discussão em que um lado acusa o outro. Nós estamos naquela situação dos dois que se acusam das mesmas coisas. Quer dizer, o uso da busca da lisura no trato da coisa pública com o objetivo de demolição do adversário, é isso? Os dois se demolem desse jeito. E o que você tem? Você tem o cidadão descrendo de todos, que é uma coisa que acabou acontecendo. Como o PT foi um partido que teve um empenho pela ética muito grande e no governo ele reduziu a importância disso, e não vou discutir, talvez seja a única forma de governar o Brasil, mas como ele reduziu isso, as pessoas que acreditavam numa diferença do PT ou do PSDB começaram a dizer que todos os políticos são assim. Isso é muito ruim para um país. Encerrando, quem cobra a ética na política é um sonhador, é uma ilusão acreditar que no exercício do poder público seja possível o respeito à ética como nós entendemos, a prática do bem, quando na vida prática, muitas vezes para as coisas acontecerem, o homem público se vê diante da necessidade de flexibilizar, fazer concessões? Eles flexibilizam e fazem concessões porque não há uma cobrança igualmente forte para não fazerem concessões, vamos dizer. Então, eu acho que não é sonho você exigir mais decência ou exigir decência no trato da coisa pública. Não é sonho, mas tem que haver muita pressão. Porque enquanto, vamos dizer, as pessoas honestas ficarem apenas reclamando e não se mobilizarem, o outro lado está mobilizado. Muito obrigada, professor. Obrigado também. Uma boa noite. Boa noite. Esté.